Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sander Orquídeas e Jardim. E hoje eu quero estar aqui, gente. Olha isso, que bacana. Estão preparados? Então vamos lá, ó. Vai subir uma letrinha e um número aqui, que eu tô mega feliz e eu queria muito agradecer vocês. Isso mesmo, queria muito agradecer o carinho de vocês, sempre aqui comigo. Mas antes, vamos rodar essa vinheta aí, que esse vídeo vai ser bem curtinho e claro, pra agradecer mesmo. E só agradecer e claro, muita gratidão. Antes de rodar essa vinheta, não espere ela chegar. Já vem aqui embaixo, deixa o seu joinha, tá? Que é muito importante, deixa seu like. E pra você que tá chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vinda e se inscreva. Ajuda sim, isso ajuda muito. Então, roda a vinheta! É isso, minha gente! Olha isso aqui! Gente, chegamos a dois mil inscritos no canal e eu tô muito feliz, muito feliz. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Então aqui, ó, gratidão, gente! Dois mil inscritos! Uhul! Então é isso, eu vim aqui agradecer vocês pelo carinho que vocês têm aqui comigo, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sempre faço aqui com muito amor, com muito carinho pra vocês, tá? São vídeos, assim, maravilhosos. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui, ó, de 2K pra fazer o quê? Colocar pra vocês aqui, né? O vídeo da pessoa que ganhou, a pessoa que foi contemplada lá no sorteio. No sorteio do Laços de Amizades, da campanha Laços de Amizades 2, que eu participei. Graças às minhas amigas, a Elenice, a Luciana, a Juriene, a Cida, a Fafá, a Mery. Então, assim, obrigado pelo carinho de vocês, tá, pessoal? Então vocês vão ficar aí no momento que eu tava levando lá pro correio. E o momento que ela recebeu foi a nossa ganhadora, foi a Samara, né? E ela recebeu lá, só que ela recebeu muito, muito rápido, porque ela tinha que sair, gente. Ela tinha compromisso. Então é isso, ó, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, gente. Isso aqui é tão importante, porque quando eu comecei a fazer o canal, muitos amigos meus riram, tá? Riram de mim, falaram, ai, ô Sander, isso daí não vai a certo, não sei o que. Eu falei, vai sim. E também Deus colocou no meu caminho várias pessoas, pessoas do bem, que me ajudaram muito. Claro que teve outras pessoas que não me ajudaram, não, gente. Teve outras pessoas que não quis nem saber, mas tem algumas pessoas que sim, tá ali, que é do bem, que me ajuda. E eu tenho uma gratidão muito grande, que é a Lenice, a Luciana, que me ajuda muito. Pessoal, isso mesmo. Eu quero também agradecer as pessoas que me ajudaram muito, 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 muito. Eu quero agradecer a Sandra Ferraz, do canal Sandra Ferraz. Eu quero agradecer a Luciana, do canal Luciana e Suas Orquídeas e Artesanato. Eu quero agradecer muito, 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 essas pessoas que me ajudaram, muito, muito. Todas essas pessoas que me ajudaram. Então, muito obrigado. A Linda, do canal Linda e Suas Orquídeas. A Juriene, do canal Orquíde Fé. Quero também agradecer muito a Lenice, do canal Orquíde Companhia. Muito obrigado, gente, vocês me ajudaram muito. Quero agradecer também a Denise, do canal Denise e Artesan. Quero agradecer também a Odília, do canal Odília Terleste. Quero agradecer também a Val, do canal Val Terleste. Quero agradecer muito. Então, assim, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. É muita gratidão mesmo. Obrigado, viu, pessoal? E chegamos, finalmente, a 2k, a 2 mil inscritos. E vamos ultrapassar logo e trocar essa letra pelo 3. Gente, conto com vocês. Obrigado a todos os inscritos novos que estão chegando. Obrigado, muita gratidão a quem já está comigo aqui no canal. Isso é muito legal, gente. Muito bom mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês. Continue comentando, continue curtindo e continue comigo, tá joia? Então é isso, pessoal. Um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. E rumo a 3 mil. Isso mesmo. São, assim, várias pessoas que estão ali me dando toque de como gravar um vídeo, qual conteúdo, que conteúdo seria bacana. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade pra escutar, pra ouvir o conselho. Porque muita gente, às vezes, acha que tá começando, que não merece. Ah, não vou ouvir nada, não. Vou fazer do meu jeito. Gente, aprenda a ouvir, aprenda a ser humilde, aprenda a escutar. Os grandes youtubers, eles são dessa maneira. Tem que ter humildade, aprender. Opa, ela me deu uma ótima ideia. Até vocês, inscritos, às vezes, põem algumas perguntas que nos dão ideias de vídeo. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Então, pra você que tá aí, eu tô fazendo um vídeo, surgiu uma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo exclusivo respondendo a sua pergunta. Então é isso. Um beijo pra vocês, gente. Vamos lá acompanhar, então, a ganhadora recebendo esses produtos que ela ganhou lá na campanha Laços de Amizades 2. Então, é isso. Muito obrigado, ó. Só gratidão. Uhul! Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui pronto pra levar a caixinha da ganhadora, tá bom? Pra me postar pra ela hoje. Que foi a nossa amiga Samara, aqui do canal, tá? É Samara da cidade de Tabatinga. Então, estou indo lá agora, já colocar pra enviar pra ela, tá bom, pessoal? Aguardem aí, que nesse mesmo vídeo eu vou mostrar o vídeo que ela tá recebendo essa caixinha, tá bom? Oi! Oi, Sam. Boa tarde, tudo bem? Oi, vai. Sam, as suculentas chegaram do sorteio lá. Chegaram muito lindas. A Lover Rose. Esse daqui também. Chegaram lindas, viu? Aí o corte do gato acerto. Chegou até com flor. E aqui o outro. O outro é o gato acerto. O gato acerto. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri